Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Olha só, me encontrei aqui no Moda 100 Santa Cruz. Eu estou aqui na Maria Helena Moda Feminina. Ela trabalha, gente, com variedades enormes aqui no segmento Moda Feminina. Tem tudo o que vocês precisam. Crofts, blusas, calças, shorts. Uma variedade enorme, certo? Então vamos que vamos a esse vídeo. Deixa muito likezinho, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, familiares. Também me acompanha lá no Instagram, no Kawai. Gente, eu posso sempre novidades por lá. É arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Olha só, gente, aqui estou com o José Ani. Bom dia, amiga. Tudo bem. Vocês fazem envios para todo o Brasil? Sim, fazemos envios a partir de 10 pessoas. Olha que bom. Qual o pedido mínimo? O pedido mínimo são de 10 pessoas. A partir de 10 pessoas, a partir de 10 pessoas, a partir de 10 pessoas, a partir de 10 pessoas. Olha que maravilha. O cliente pode escolher modelos, né, amiga? Variar o pedido. Exatamente. Tem uma variedade enorme, né? De blusas, calças, shorts. E aí as cores são bem variadas. A partir de 10 pessoas, a partir de 10 pessoas. Então vamos mostrar aqui para o pessoal. Olha só, amores. E nós vamos iniciando mostrando esse look aqui nessa vitrine linda, maravilhosa. Eles trabalham com cropped, com as calças também. Os cropped, eles são em ribana. Olha, gente, o ribana é do bom. Olha esse cropped, que lindo. Amiga, ele fica de quanto esse modelinho de cropped? Eles ficam a partir de 18 reais no atacado. A partir de 18 reais para atacado. Vai ter esse modelinho. Vai ter esse outro modelinho também com manga. Olha que lindo. De 10 modelos. 10 modelos em ribana, né? Cores bem variadas. Olha que bom, gente. Ela falou que tem 10 modelos de ribana, né, cropped? E tem uma variedade enorme de cores. Olha que lindo. Eu amei. Porque esse tecido, ele é maravilhoso. Muito bom. Vai ter também as calças. Olha que lindo esse modelo de calça. Amiga, qual é o tecido dela? É o tecido alfaiataria, dos tamanhos P, M, G e GG. Alfaiataria, viu, gente? Do tamanho M, G e GG. E tá de quanto, amiga, esse modelinho em alfaiataria? Apenas 60 reais, gente, em alfaiataria, viu? Olha a qualidade da mercadoria dela. Perfeita, viu, gente? Mercadoria de altíssima qualidade. Para você levar para a sua loja. E tem todos os tamanhos. P, M, G e GG, né, amiga? Vai de U, P, M, G e GG. Vai ter também ela em linho. Também, olha, com cintinho, fivela coberta. As calças de linho, elas têm 55 reais, o tamanho PMG. Olha que bom, PMG. 55 reais apenas. Olha que maravilha, gente. E elas têm bolsos, né, amiga? Acompanha o cinto, né? Acompanha o cinto. Tem um zipinho aqui do lado, invisível, né? E é para, na hora de vestir, facilitar. Aqui também ela é em linho, assim, de outro modelo, né? É uma calça de linho também. Essa é de tamanho PMG. PMG. E fica de 60 reais. É uma pantalona em linho. Pantalona em linho, viu, gente? Apenas de 60 reais. E ela está muito linda. E tem todos os tamanhos também, né? Isso, os tamanhos PMG. PMG, viu, gente? E variedade de cores também, né, amiga? Exatamente. Vai ter os shorts também. Aqui é os shorts em linho. Fica de quanto os shorts em linho? 35 reais o preço de a partir. Olha que barato, gente. Pantalona em linho. Pantalona em linho. PMG por 35 reais. É um presente aí para a sua loja, viu? Em linho, short por 35 reais. E tem tamanhos PMG. Aqui já é um outro. É, o nosso short Bizarra. Ele também fica nos tamanhos PMG. cores variadas. Que é um bocinho. 45 reais. 45 reais, que é o short Zara, né? Ele está muito lindo. É variedade que vocês encontram. Vai ter também um cropped, né? Cropped. Eles são em tecidos, né? Olha que lindo. Muito bom. Uma qualidade maravilhosa. E variedade de estampas. E ele está de quanto, amiga? Esse cropped lindo? De 35 reais. 35 reais apenas, gente. Olha como ele está lindo. Ele é em tecido. Todo trabalhado, né? E a blusinha também tem, amiga, suede? Essa blusa suede, ela é no tamanho PMG e GG. Ela fica apenas 15 reais. Olha, 15 reais, viu, gente? PMG e GG. Agora vai ter as calças, que é um dos modelinhos aqui em crepe. Olha que linda. Olha esse detalhe aqui da calça, gente. Ela ficou com esse detalhe aqui no bolso. Olha, que dá toda a diferença na calça. Tamanho AMG. Tamanho AMG. 25 reais. Olha que barato, gente. 25 reais essa calça. E tamanho AMG, viu? Tem tamanhos. E ela é no crepe. Um crepe muito bom. Baixante encorpamento. É o crepe encorpado. Maravilhoso. 25 reais, né? E aí, vamos ter as calças aqui de viscolinho. Viscolinho. E tamanho P, M, G e GG. Também no valor de 25 reais. Olha que barata. Viscolinho, gente. É um tecido também muito procurado, né? E por 25 reais as calças. Viscolinho. 25 reais. E tem todos os tamanhos. PMG e GG, né, amiga? Do pé até um tamanho GG, ó. Por 25 reais. No tecido viscolinho. E todas com bolsos. E, gente, bolsos funcionais, ó. E tem um tamanho maravilhoso, vendo? Maravilha. Aqui é o shortinho que a gente mostrou em linho. Sem nem outra cor, né? Que ele é de 35, amiga? É. E linho, né? Olha que lindo. Também do PMG. Variedade de cores. 35 reais. Olha que barato. Aí ele tem bolsinhos também, ó. E por 35. É muito bem costurada. É. Muito bem costurada. Vai sair pra levar pra loja. Reivender, lucrar muito. Aqui são outros modelos de crópicos. Esse aqui. Tem tapas bem variadas também. Ele tem esse detalhinho, né? Aqui tem a outra. Todo forrado, né? Todo forradinho. Olha que lindo. Aqui já é um outro modelo, que é o valor do outro, né? De 35 reais. De 35 reais. Esse modelinho, ó. É um mais lindo que o outro. Olha, ele fica com babadinho. Eles são todos de 35, todos forrados. Vários modelos em tecido. Ó, mercadoria de alta qualidade. Agora, pro verão, tá sendo os queridinhos, gente. E olha as calças, pantalona, tecido duna, né? Isso. Fica de quanto, amiga? Essa calça, ela fica de 60 reais. Os tamanhos PMG. 60 reais PMG. Ela tem berguilha de zíper. Tem o botãozinho coberto. É uma calça bem diferenciada, né? Com certeza. Com um tamanho maravilhoso. Ela tem elástico ação. As costuras dela são bem bonitas. E cores e múmulas de solucos. Linda, elas. Perfeita. E apenas... 60 reais. 60 reais, viu? Bom, porque tem tamanhos, né? Olha a calça em alfaiataria. Essa é a calça em alfaiataria, gente. Que a gente tava mostrando pra vocês. Porque ela vai até um GG, né? Vai até um GG. Aí as blusinhas também. Olha, uma peça muito bem feita. Bem trabalhada. Olha que linda. Vestidos. Certo? Esse vestido, ele é em ribanas. É um modelinho turbinho. Que está muito lindo, né, amiga? Esse modelinho fica de quanto? Esse vestidinho de alcinha, ele fica apenas 25 reais. 25 reais. Olha que baratinho. E olha essa costura. E ele é no ribana, né? O ribana do bom. 100% algodão. 100% algodão, viu, gente? E o ribana dele? Ele é tamanho único. Mas tem muita elasticidade, né? Com duas. Com variedade de cores e com bastante elasticidade, viu? Porque é ribana, né? E essa blusinha fica de quanto? Essa blusinha, ela fica apenas 20 reais. Olha que barata. Até o GG. Muito bom. Por 20 reais. Então, amor. E só o resto agora vocês entrarem em contato. Aqui está o Instagram, para vocês seguirem. Deixa eu focar. Ó, use Maria Helena, para vocês acompanhar o perfil no Instagram. Aqui está o WhatsApp, 819-9132-9273. Vendas presenciais, no Moda 100, Setor Vermelho, Rua O, Box 101 e 103. Santa Cruz, Capibari do Pernambuco. E o Instagram, arroba, usemariaelena, certo? Para vocês acompanhar lá o perfil. Então, é isso, meus amores. Só o resto agora vocês entrarem em contato. Correrem, já estocar a loja de vocês. Porque aqui é o Baratex. Peças de qualidade. Eu estou aqui presencialmente, pegando a mercadoria. E realmente, as peças delas são maravilhosas. Todas têm um acabamento muito bem feito. É bem trabalhada, bem costurada. É uma peça aí que você leva para a sua loja. Os clientes vão ficar muito satisfeitos com o produto. São peças de qualidade, viu? Então, é isso. Já deixa o likezinho, gente. Não esquece. Aperta no likezinho. Porque aí o YouTube vai ver que são conteúdos maravilhosos. Vai dizer que tem muitos likes nesse vídeo. Vamos recomendar para outras pessoas verem. E é coisa boa. Então, o que é bom, a gente tem que repassar para outras pessoas. Então, já deixa o seu like, tá bom? Me acompanha também lá no Instagram, no Kawaii. Espero por vocês. E os férios de Pernambuco e Betânia Lima. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.